Fala aí rapaziada da Harmonia Consciente, vocês estão suave mano? Cara, é o seguinte, a aula de agora é sobre progressão e cadência, beleza? Esses dois conceitos são extremamente simples, portanto não vamos enrolar muito. De boa? Pera aí. Vamos lá. Por exemplo, o que é uma progressão? Uma progressão harmônica? Uma progressão harmônica nada mais é do que uma sequência de acordes. Simples assim, pera aí. Beleza? Por exemplo, se eu tiver essa sequência aqui, que é extremamente comum, não é verdade? No meio assim, simples da música. O que eu tô tocando aqui? Tô tocando a progressão harmônica. Uma sequência de acordes. Que tá sendo Sol, Ré, Mi menor, Dó. Beleza, mas que progressão é essa? Como é que a gente faz pra analisar as progressões? Primeiro, a gente vê qual é o tom. Qual é o tom que eu tô aqui? Lembrando que a harmonia funcional e funções harmônicas, a gente sempre vai ter um centro tonal, ou seja, um tom. Certo? Ou seja, sempre trabalharemos em harmonia tonal. Beleza? Então, que tom é esse aqui? Todos os acordes estão dentro da tonalidade de Sol Maior. O Sol, o Ré, o Mi menor e o Dó. Esses acordes estão dentro do centro tonal de Sol Maior. Então, logo essa harmonia tá em Sol, certo? Então, como é que faz pra gente saber a progressão? É só a gente ver os graus que a gente tá usando. Tô usando o quê? 1, porque Sol é o 1 de Sol. Aí eu venho pra Ré. Ré é o quê? Ré é o 5. Mi menor é o 6. Dó é 4. Então, que progressão é essa? É 1, 5, 6, 4. 1, 5, 6, 4. Se eu tocar essa mesma progressão em outro tom, por exemplo, em Lá, eu vou tá tocando a mesma progressão harmônica. Beleza? Vai ser a mesma progressão. A diferença tá sendo o quê? Apenas a tonalidade. No caso, 1, 5, 6, 4. Beleza? 1, 5, 6, 4. Beleza? Ótimo. Vamos ver outra progressão. Se eu tocar isso aqui, ó. Que progressão é essa? Primeiro, a gente vê o tom. Que tom que tá? Fá, Tênis menor, Ré, Lá e Mi. Esses acordes aqui fazem parte de Lá maior, do campão harmônico de Lá maior. Certo? Então, que progressão eu tô tocando? 6. Porque Fá, Tênis menor é 6 de Lá. 4, 1, 5. Beleza? Outra progressão que a gente pode ver aí, ó. É... E progressão tá sendo essa? Primeiro, qual é o tom? Fá e Sol estará sempre dentro de Dó maior, certo? Fá maior, Sol maior, tá sempre dentro da maior. Então, eu tô tocando o quê? 4, 5, 1, quer dizer, 2 e 1. Ok? Show de bola? Ótimo. Isso são progressões. Ok? Isso são progressões. E, por exemplo, o que a gente pode ver aqui também? Quando você for... Se tiver tocando uma música e você quiser trocar o tom dela, basta você trocar o tom da progressão e usar a mesma progressão, certo? Igual a gente fez ali quando tava mostrando a primeira progressão. Agora vamos entrar no conceito de cadência. O que que é uma cadência? Cadência e progressão é praticamente a mesma coisa. Só tem uma diferença. A cadência, ela é um pedaço da progressão. A cadência, elas são... Dois ou três acordes dentro da sequência. E o que que define se algo é uma cadência ou não? Quando esses acordes têm diferentes funções. Por exemplo, a gente tem um acorde dominante e logo depois um acorde tônica. Beleza. Só esses dois acordes já são uma cadência. Se a gente tem um acorde subdominante, dominante e tônica, a gente já tem uma cadência. Então, um fragmento da progressão é uma cadência. Beleza? Simples assim, cara. Simples assim. Geralmente em músicas MPB, músicas mais complexas, a gente tem progressões harmônicas maiores. Com a sequência de, sei lá, seis acordes, oito acordes. E aí, se a gente pegar pedaços menores dessas progressões, a gente vai ter cadências. Beleza? Nada mais do que isso. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Tamo junto e é só o começo.